Item 24, processo 48.500, 38.19, 2013, 47. Recurso administrativo apresentado pela Acompanhamento de Ética do Ceará em face do AI-4 de 2009, lavrado pela Agência Reguladora de Serios Púzios e Delegados do Estado do Ceará, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar o cumprimento da legislação na área comercial. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Foi uma fiscalização realizada entre o mês de outubro e setembro de 2009. De tal fiscalização, foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, escrevendo cinco não conformidades e seis determinações. Em 22 de 11 de 2011, a empresa apresentou suas justificativas. Em 25 de 11 de 2006, a Aça emitiu a AI, com penalidade de multa de mais de R$ 159 mil para não conformidade N3, altura mínima dos cabos de linha de alta tensão, em desacordo com a NBR 5422 de 85, para determinação D3, que era corrigir essa falha. Em 6 de 4 de 2009, a empresa apresentou recursos, requerendo, em síntese, o acolhimento integrado do recurso, com a declaração de nulidade do AI ou, então, o envio dos autos para decisão de instâncias superiores. Em 19 de 2010, o Coordenador de Energia da Aça, em juiz de reconsideração, acatou parcialmente o recurso, os argumentos acionários para determinação D3, reduzindo a multa para R$ 68.257,32. Tem que ver, eu não lembro quanto era a multa antes. O processo foi a mim distribuído em 8 de 7 de 2013. Minha assessoria solicitou em 15 de 7 o posicionamento da SFE, que foi feito dia 25 de 7. A SFE opinou por manter a multa. O valor da multa está aí no item 2, R$ 159 mil. Ah, é verdade, Romero. Está ligado aí, né? É pesado. Procuradoria? Sem parecer. O recurso é tempestivo. A Aça realizou durante a fiscalização em campo, medições em 38 vãos de 17 linhas de transmissão, escolhidas por amostrada, com o objetivo de verificar a regularização das distâncias mínimas de segurança ao solo. Foi constatado que em um vão, aí tem o da LT, cuja altura do cabo ao solo era de 7,8 metros, estava abaixo da altura mínima, que é 8 metros. A Coelho, em sua defesa, alegou a insignificante estatística da não-comunidade, além do fato de ter cumprido a determinação, ou seja, ter realizado a correção do vão em questão do prazo estipulado. A Aça rebate o argumento, informando que o fato desta natureza ter sido detectado também em fiscalização anterior, e confirmado pelo despacho 856-2004. A SFE concorda com a Aça, visto que a empresa é reincidente na falha, opinando pela manutenção da multa. Eu também concordo, apesar de ser um caso em 38, é uma reincidência, e uma reincidência de uma situação que tem sido grave lá em algumas cidades nordestes. Diante do exposto, que consta o processo, voto por conhecer no método, negar o provimento do recurso interposto pela Coelho, se mantém a decisão da Aça, com multa de R$ 68.257,32, que deve ser atualizado no sistema da legislação vigente. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por conhecer e no método negar o provimento do recurso interposto pela Coelho, mantendo a decisão da Aça, de aplicação da multa no valor de R$ 68.257,00. Próximo item.